Vamos tentar por vocês aqui, que não me ajudaram a jogar uma aqui, tem isso aqui, e isso aqui ó, eu vou ajudar a jogar aqui, olha o vídeo que é um telebão, que é mais legal, tem isso aqui ó, e isso, a gente já tá jogando, e nós estamos vendo isso para vocês aqui, tem isso aqui ó, essa moça aqui ó, a gente tá me ajudando, não sei o professor aqui, a gente olha ali ó, eu tenho que ver a gente bem na cara, ó, mas tem isso, e isso, ela vai voltar de novo, basta só parar mais, que eu vou pegar uma, só só parar aqui, não ama, ó, tem uma aqui ó, é um cara ali ó, que vem, ó, troca de arma, troca de arma, troca de arma, e então eu quero ir lá, então, troca de arma e luta parecia. não tem nada, aqui, tem um carro aqui, tem um carro aqui, seu pé do vinho, você me morre, o preço do trem vinha, me chateira, a minha me riu, ela matou ela, ela me atrasa de novo, ela pode morrer, você não ajuda, se você morrer, ela entra de novo, aí você quer passar para o seu pé, e vou me rir, então eu vou me rir, eu vou me rir, até o meu pé, eu vou me rir para você, eu vou me rir, então eu vou me rir, então eu vou me rir, Eu já faço uma droga. Paulo está Chris. Ele está tendo você mesmo com uma coisa. Ele está tendo você. Ele está tendo você. Ele está tendo você. Ele está com o senhor. Ele está com o senhor. Ele está com você. Ele está com a família? eu acho que está todo! por aqui olha a gente vai! A gente vai aqui eu tenho ver e vamos fazer isso e podemos me ajudar aqui podemos fazer isso eu não estou vou olhar só você troca janeiro estou com o outro eu coloco a roteirão eu cheirei eu 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 não eu eu Fui. Aqui está puro. Acampou som aqui. Ali a que! A quem passa aqui. Se está passando, estou fazendo a minha tata de, não! Estar tendo à ter quando eu entrar, eu no! Sempre é. Essa é a tua mulher dela! essa perna tanto sobre o peito aqui ó essa barca aqui ó tem vários parais que eu tenho aqui eu vou voltar nessa primeira atenção de regalas toda na praça 1 eu tenho que passar eu tenho que passar eu vou dar uma vez eu vou dar uma vez pra mim e vai encerrar essa daqui é fácil né é, então dentro já me é tá ali ó ali ó venda à ele venda assim Nations dua vou dar uma coisa esse aí ó e é que estão faltando aqui ó E aí Já Tira Já Já successive depois assim vem outro é e aí não vi né que as an om aos gram ou em de o é só dar se está levando e se pula e se transforma e tem um jeito muito só você já sabe que é só se apertar aqui tem um cara me tirando aqui ó E aí, eu tô bem, eu tô mais demais. Eu tô mais pra dar aqui e eu tô mais pra lá, tá? Você pode passar um dia, já e está na tia. Eu tô mais pra lá, tá? 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 Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? também é a do jogo nem pronto entendeu a cerveja tem a administração aqui a gente tem a sua parte aqui ó também é daqui ó Ok, deixa eu fazer a surpresa, que não pode ser a 5-3 aqui. 5-3. Quase a gente. Tem para a carreira que não se abriu, e não deve ter mais aqui. Ai, mas eu também tiro na linha baixa aqui, aqui. Oh, você sabe um sur nele? Olha, olha, olha. Mati, olha. Ele vai nascer de novo. Olha aí, olha aí, sabe? Ali, olha ali. Eu estou ajudando, olha. Matar. Já tem para ficar tirando na minha linha. Você tirou, olha aí. Olha que mata também. Essa barra aqui de se meter, essa tranqueira meio aqui, olha. Sabe esse tranqueira meio tipo de um coração que está fazendo assim? Essa aqui, se ela acabar, ela não pode acabar. Então quando você mata a pessoa, parece que não é aqui, olha. Eu vou matar o cara. Aqui o cara já. Vou pegar uma moeda mais. Olha, a mulher está aqui. A mulher virou para matar o cara. Está embaixo. Se fosse, eu vou deixar ela matar sozinha. Essa próxima vez. Que é essa aqui, essa pediola. Essa aqui já não vai ver. Que, olha. Que, olha aqui. Que, olha aí. Isto é que não passou. Escuta ela e eu não tem ramen. Não foi ali numa? É de fato com oa... Olha! Uma nada... Uma nada... Uma nada... Eu não vou passar... Vai passar a arma... Ai, não sei o que... Vai dar mais! Boa, beleza! Bata essa aqui pra você... Vai pegar a caixa... Achei! E se eu não sei o que eu fiz... Esse aqui... Bem pra mim... O que é que não faz? Eu não faço ideia de que eu não tenho. Não faço ideia de que eu não tenho. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. É isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Ah, model! Ah, model é muito fã, né? Ah, model é muito fã, né? Ah, som o chão, né? Ah, som o chão, né? Headshot! O que que você me mata? Ah, vai evitar eu matar! Oh! Deu quanto a gente me mata a ele! Ha, haha. Você me deixa fraca demais, hein? Que rança aqui! o seu redor na tia a sua alma tia a sua bolinha tia e essa mãe é a sua mãe Vamos começar agora Nossa puta Que barulho Agora não aparece nada Vamos começar? E esses dois ajudando meu Tô ataca minha filha Tô ataca meu filha Tô ataca meu filha Ai 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 eu tô ataca meu filha Tá ligado, ai 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 a nossa cara não deu na vida para mim tudo caralho eu vou matar eu vou passar a vida lá sou eu já tô pegado Não é assim. Não é assim? Então, vende a pra falar de test, assim. Não é assim. Tive. Tive. Vou seguir ela. Tá aqui? Não é assim? valeu troca pedaça arma aqui se essa arma não é boa não só aqui o cara tu tá me rio certaram se esses dois são três só um dois por um dois é 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 h é é Você vai ver um Andrade grande, um Andrade azul, você vai ver um Andrade azul, a raça Eu vou tentar amar ela, e falar que está arrastando a terceira refugida Vista banho, não sei São dois Olha para cá, tira Já que vai Isso, não sei apertar na bomba aqui Nossa, está te arrastando Isso, não sei feito aqui Não sei nada Nada Aqui Aqui, olha aqui Oh, não mata a minha não Tu Tchau Enfo Enfo, sei que vai lá Tu Aí você vem da sapato aqui Tchau 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 Eu vou falar pra vocês esse nome aqui, tá vendo esse nome aqui, essa aqui é a C, O, V e a gente já vai ver essa bandinha, tá vendo gente? Eu acho que tem 35, os joelhos da arma aqui, e esse aqui, até o próximo vídeo, eu vou pôr um vídeo top 10, você vai ver essa praça aqui ó. A próxima vídeo que eu vou fazer, eu vou fazer esse do carro aqui, depois essa arma, depois a lenta, depois a da moto, depois a do 35. Até o próximo vídeo, fala com vocês. Eu vou fazer esse do carro aqui, né? O que é? É óbvio que a gente pode esconder normal, tá? Tá, mas agora isso... Não faz!